Música Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio de Gran Turismo aqui no meu canal Sejam bem-vindos a mais um episódio de ligas, portanto, de taças, neste caso Iamos então para o segundo episódio, que vou ver se vai ficar então, se vai ser apenas um ou se vão ser dois Mas, bem, vamos começar com um, depois logo se vê Vamos para a segunda prova do Troféu Vision O primeiro, o Troféu Vision do Gran Turismo, que este ainda é o mais fácil Depois, entretanto, com as novas atualizações já saiu mais um E nós estávamos a utilizar, portanto, este Lex LF qualquer coisinha Que tinha feito uma grande prova, se se lembram Para quem não viu, é óbvio que não se lembra Mas para quem já viu, porque, entretanto, já saiu Este episódio já saiu há, não foi há muito tempo, mas já saiu para aí há 3, 4 dias E este carro tinha sido uma boa surpresa, muito melhor que o Mercedes Em todos os aspectos Quer seja, a nível de aceleração, desempenho em curva Epá, é um carro muito superior E eu estava a gostar bastante de o conduzir Portanto, vamos ver como é que vai correr esta segunda prova Temos agora uma prova com 7 voltas E não estou na dúvida sobre se conduza-se sim Olha, este é o tal Mercedes que eu utilizei Bem, vejam, muito superior O desempenho do Lex é muito superior Mas também não desfiques muito que isto também sai fora Se bem me recordo, eu dei avanço Eu ultrapassei duas vezes o primeiro lugar Eu entrei em primeiro lugar duas vezes Portanto Este carro é muito bom para corrigir Quero seja dentro da curva ou fora dela Já poderia ter ultrapassado o Mini também Que vai a Deus e até amanhã Mas de qualquer das maneiras Este carro está nos empanho muito bom E temos vários Mercedes daqueles iguais àqueles que eu utilizava Vários Mercedes iguais àqueles que eu utilizei Há uns troféus Já há alguns troféus atrás Acho que eu falo se calhar aí de provas que tem em mais de dois meses Ia começar muito bem aqui o Lex No momento desta primeira volta até agora Rapidíssima Nada de grandes complicações Eu nem sei quem conhece esta pista Por incrível que pareça É mesmo o carro que facilita a qualidade da condução Porque eu nem a conheço As curvas também me parecem bastante boas São curvas largas Acho que este é igual ao meu, não? Não, não é não Isto não é igual ao meu Estes virgens são muito estranhos E são muito diferentes uns dos outros Portanto uma pessoa nunca sabe exatamente O que é que conta daquilo Às vezes o carro parece uma coisa ao longe Mas ao perto já é a outra Agora é assim Pronto, tirando aquela parte Esta é a casca que é igual ao meu Não, esta é igual ao outro também Mas aqui que é igual ao meu 2.25 Voltas grandes Portanto a princípio se calhar eu vou trazer apenas esta Já vai dar pano para mangas esta A primeira corrida que eu fiz com este carro foi um espetáculo Foi sempre, sempre, praticamente sempre Volta após volta a bater o tempo Até que na última volta fiz aquela asneira Aquela estupidez Aquela não, está mais do que uma Mas pronto, também já era Já estava numa da bacalhava Aqui por enquanto Melhor A princípio se calhar esta volta já entre em primeiro Este carro tem aquele problema de não ter interiores Não tem interiores, mas pronto, compensa com esta condição Com esta condição agradável que ele tem Esta condição é bastante Mas é característica deste carro Que eu não, não A maneira como ele entra nas curvas É muito própria Não me lembro de ter conduzido outro carro E já andei com bastantes carros aqui no GRAND TURISMO Não me lembro de ter andado com outra sim Bem, isto é um estantinho enquanto ele se mete em primeiro Bem, isto é um estantinho enquanto ele se mete em primeiro Esta pista é bastante É uma pista que eu gosto de fazer Não vou ter muito trabalho a habituar-me a ela Duas saídas de estrada Não, também não é grave Também não é grave Ele tem aquela entrada Característica dos VGT Os VGT não são carros muito Isto aí é característica Já o Mercedes também tinha isto São carros que não viram na totalidade Parece que viram apenas em E mesmo assim fiz uma volta mais lenta A maneira como ele acelera nas curvas é muito boa Aliás a forma como ele acelera Este é um estantinho Isto se calhar aqui feito com Com aquele McLaren Que acho que também é Não, não é VGT mas é Grupo X Que eu gosto bastante É pá, era um espetáculo esta pista E este carro Este carro ia dar aqui um show Já estou a dar um avanço enorme Aos meus adversários mais diretos Aos meus adversários mais diretos É que este carro é muito superior ao Mercedes É que não tem nada a ver O Mercedes era uma Em curva então era Falso Muito falso mesmo Muito falso mesmo A Mercedes foi um dos piores carros Que eu já conduzi Para fazer o VGT Atenção Para fazer pistas deste seder É pá, era péssimo Era muito bom em ponta Porque era um carro que havia Trezentos e muitos quilómetros Que era até mais do que este Mas depois em curva Depois era um bocado lento a chegar lá também Não, por acaso até nem era lento não Não era não Ele até era bastante rápido Era um problema Que era nas curvas Não podia fazer as coisas com muita agressividade Como faço por exemplo com este Que é analógico todo Para a direita ou para a esquerda Tinha que ter muito mais calma naquilo que fazia Porque senão O carro saia Quer dizer nem virava aí em frente Tinha que Tinha que Que reduzir muito a velocidade Mas eu penso que sim Que andava mais do que este Olha, sei só tu três segundos mais rápido Do que na primeira volta Não é possível Não dá com o remão ainda assim O gajo agarra bem, é uma grande vantagem que este carro tem é que agarra muito bem Quando precisas acelerar o gajo agarra muito bem E então vocês conseguem ter um bom desempenho com ele Um bom não, um ótimo desempenho E mesmo que entrem como aconteceu agora, que entrei um bocadinho Entrei com pouca velocidade, quer dizer, não entrei com pouca velocidade mas para o carro podia ter entrado com mais Ele consegue dentro da curva corrigir bastante bem as falhas, quer seja Quer leve a velocidade a mais ou a menos E isso é bom, esta volta parece-me que vai ser claramente a melhor A não ser que eu adoro no espetáculo final da curva Mas não me parece Para que é que eu falei, não é? Ora, aí está Aí está Aquela frase maravilhosa que é óbvio que não me vou espetar e de repente esqueço-me E a volta tinha sido um espetáculo que agora já foi dos porcos E a volta tinha sido um espetáculo que agora já foi dos porcos E agora já foi dos porcos Mais uma saída de estrada E vão dias E uns que é para a quinta volta E uns que é para a quinta volta Vamos ver como é que corre este Mais rápido agora Ainda mais rápido Do que o primeiro setor da volta anterior tinha sido mais rápido Portanto, olha, isto está já o último de classificar Portanto, já estou com uma volta de avanço Foda-se, não acredito que este gás me foi atrasar, não? Para estar a brindar-se muito Se vocês levantarem ali o dedo ligeiramente, ela agarra bem Muito bom Ai ai, porquê que eu brilhava tão grande? Ainda não foi esta Esta ainda não foi a volta ideal Provavelmente que a esta vai ser a mais rápida até agora Mas esta ainda não foi a volta ideal Isto dá para fazer melhor Eu não acredito que vou sair outra vez aqui Poxa, sério Ela sim, ainda vai ser a volta mais rápida Mas ainda há tempo para bater Mais luz voltas ainda Portanto, acho que ainda Ainda vou conseguir bater aquela Ah, muito superior esta Não? É assim também Esta agora vai ser mesmo a gastar Esta agora vai ser mesmo a gastar o pneu todo Esta vai ser mesmo a redline O carro até tremo por dentro Ah pois, brutalíssimo este Mas sento na casa dos 24 mesmo assim Acho que aqui pode ser um bocado mais rápido Mas estou com receio com o carro depois de sair desparado Bem, aqui a ver se não faço a mesma merda que fiz a bocado Acho que agora foi o melhor Este setor agora foi Acho que agora foi o melhor Este setor agora foi Deve ter sido mais rápido aqui Só que estou com um bocado de receio de entrar demasiado rápido Bem, aqui trava-me Estão fazendo a mal Pó Olha que o gajo tem uma boa observação E compensa depois disso Mas não é assim Agora claramente mais rápido Bem, tenho uma volta para mostrar o que vai-lhe Vamos lá ver se consigo nesta volta Superar-me Vamos lá Estou mais rápido agora Aproveitar o vaco destes gajos Dá sempre um impulsozinho extra Ah, fora-se Ame estragou a volta Bem, vamos ter que ficar com o 2 dos olhos Mas não foi um mau tempo Houve ali 2 ou 3 entradas Estão a ter sido mais rápidos Mas agora Agora já não consigo melhorar mais do que isso Uma saída de estrada aqui é É fatal para o tempo Não, já não É impossível recuperar isso Eu ao bocado nem saí Ei, amor 6 ou 7 segundos Quase Já não vai dar para mais Já não vai dar para mais Não é? Não é sério, não é? Estão a brincar comigo Oh, caduco A última volta está destinada à ser a pior partida Ai... A 16 segundos atrás Eu vou só as outras voltas Ai eu não acredito, que volta de merda A sério Quer dizer, o gajo ainda me bate os pistas, meu. Eu não percebo, às vezes, esta cena do computador, porque... É que os gajos, cada vez que se espetam uma cacetada, aquilo é mesmo para ficarem arriados, meu. O computador nem invita, não é? Simplesmente vai em frente. 1100 de experiência. Não é muito, acho que para estes troféus poderia ser mais. Epá, não correu mal, não é? Aliás, até ali à última volta, como normalmente acontece, até à última volta a coisa dá-se sempre a um ritmo muito bom. Ali na última volta dá-me para falhar sempre, não sei porque ainda não percebi. Deve ser algum esquema qualquer que está aqui relacionado com o jogo que eu ainda não percebo muito bem o que é que é. Agora, que normalmente na última volta tem a tendência de vacilar é sempre. O que vale é que os avanços são tão grandes que não faz muita diferença. Portanto, pessoal, fica a faltar apenas um episódio. É pá, este episódio já deve estar com 20 minutos ou mais coisa, menos coisa. Portanto, eu não vou colocar outro senão isto vai ficar muito grande. E vou dividir este troféu em três, portanto fica a faltar apenas um. E vai ser, portanto, um, dois, três, exatamente um já foi lançado. Este é o segundo. O terceiro há de ser lançado, obviamente, depois deste. E ficamos então com mais uma taça concluída após o lançamento dos três episódios. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Portanto, isto ainda é referente para ir à segunda, talvez, a segunda atualização das grandes. Por exemplo, falta a quarta e a quinta, a terceira e a quarta. E espero que tenham gostado, que estejam a gostar, já sabem. Deixem um likezinho, não custa nada. Subscrevam, é pá, deixem as vossas sugestões. Fiquem desse lado, fiquem atentos que novidades virão. Com o tempo, a seu tempo, atenção, mas virão. E espero que estejam a gostar, pá, do formato do canal. É sempre aquilo que eu digo. Deem-me o vosso apoio que já sabem que deste lado vão receber sempre alguma coisa em troca. Fiquem desse lado, fiquem à espera do próximo episódio. Um abraço e um abraço.